Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, segunda análise do dia, agora com a Rio Alto Energias Renováveis. Achei uma análise bem interessante, porque é bem diferente do que a gente costuma ver, tá? Aí na lateral a gente tem a faixa indicativa, entre os 15 e alguma coisa e 20 e alguma coisa, tá? E na sequência, logo na sequência, o percentual, o volume, desculpa, monetário financeiro de captação, 765 milhões, tudo em oferta primária. Então todo esse capital vai direto para o caixa da empresa, tá? O período de reserva acaba dia 23 do 4, então é um pouquinho mais apertado do que os dias de 26 e 27, que é o que a gente tem aí listado na frente, tá? A empresa, achei estranho assim o jeito que eles falam, né? Ela acredita ser uma das maiores geradoras fotovoltaicas do país, isso por pertencer ao grupo Rio Alto, e aí nessa lógica eu posso me imaginar como um dos maiores varejistas do país, porque eu tenho participação na Via Varejo, então pertenço ao grupo da Via Varejo como acionista minoritário, tá? Então, acho estranho. E fala-se ali em grupo Rio Alto, com 11 anos de experiência, mas não é propriamente o que eu estou comprando, o que eu estou comprando é uma empresa que é bem menor, pré-operacional, fundada justamente no dia 5 de agosto de 2020. Então, pode ser que os diretores, os gestores, ele tenha uma experiência, mas não é propriamente a empresa. A empresa é uma empresa menor, ainda construindo ali participação em operação de geração de energia, e que tem aí justamente pouco tempo ainda para mostrar o que veio, né? A gente vê isso, primeiramente, né? Vamos ver aqui, a empresa opera de forma verticalizada, então a gente vê aí que ela participa de todas as etapas do processo ali de estruturação, construção das operações fotovoltaicas de geração, tá? Como visto na tela. Para quem quiser pausar aí, tem paulatinamente o passo a passo do que a gente vê da construção de cada uma dessas operações. Nesse momento, a empresa tem 14,9% aproximadamente, 14,89, né? De três usinas, tá? 14,89% de três usinas que geram ali no total, tem potencial de geração de 93,4 megawatts. Então, não é uma operação grande, se a gente comparar com uma das operações ali da ômega geração, que é uma operação que começou pequena agora, está começando a, de fato, crescer de tamanho, a gente vê que não é propriamente uma grande operação, e isso daí é o que ela tem de participação em cima de operações que estão, de fato, operacionalizadas e rodando através de um FIP. Além disso, ela tem 100% de cinco usinas que devem ficar operacionais no segundo trimestre de 2021, como a gente vê na tela, tá? Aquilo ali deve gerar mais 156 megawatts, o que deve consideravelmente aumentar a operação, tá? Então, assim, quem quiser dar o pausar e ver as operações ali, o quanto falta de capex e por aí vai, fica bem claro. E além disso, e aí sim, para justamente expandir a operação, ela tem sete projetos em fase de estruturação, também aí na tela, com início de operação ao longo de 2022, aproximadamente 700 megawatts, tá? E aproximadamente 800 megawatts para 2023. Então, isso daí levaria a ela, somaria ali aproximadamente 1.5 gigawatts, e o que aumentaria para 1.8 total aí, aproximadamente, da operação como um todo, mas, de qualquer forma, isso daí com um projeto daí já muito esticado lá para frente, que a gente não tem como saber ainda como chegaria naquilo, né? Basicamente, a empresa é pré-operacional, como a gente pode ver, pela estrutura descrita que a gente viu até agora, e também pelo demonstrativo de resultados do exercício, que está aí na tela, a gente vê ali que tem um faturamento pequenininho, basicamente ali pouquíssimo composta de conta, né? Porque, basicamente, é aquele percentual que ela tem do FIP. Fechou 2020, isso é importante falar, tá? Com 2.6 bi de reais em Power Purchase Agreements, então, contratos já de compra a longo prazo de energia, acho que isso daí tem um delta de risco ali, né? Porque a gente não sabe propriamente as condições que ela vai ter para cumprir aquilo ali, eventualmente pode ter uma oscilação ou outra de uma coisa ou outra, um contratempo ou outro, de qualquer forma, não deixa de ser positiva, ela tem algum nível de backlog, tá? Os detalhes dessa primeira operação na tela e agora já os detalhes da segunda, isso apenas para informação, são dois contratos de PPA, então, apenas para informação e o pause aí para quem quiser, para dar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de detalhe. Está sendo bem claro, para poder justamente amarrar a coisa aqui, eu não vejo qualquer condição de fazer investimento aqui, isso porque, primeiramente, a empresa é pré-operacional, a galera já estava tensa com a Mobley, imagina nessa situação aqui, onde a empresa nem de fato começou a operar ainda, e aí não dá para considerar o investimento no FIP como propriamente a operação, vai precisar de uma quantidade considerável de investimento futuro, e a alavancagem no momento não incomoda, como dá para ver pelo endividamento líquido aí na tela, mas é, novamente, bem simplesinho ali, patrimônio líquido negativo, a empresa é uma operação bem pequena ainda, mas para se ter uma ideia, quando a gente teve a implementação inicial do Complexo Coremas, que é justamente o que está operando, a gente teve ali um custo de CAPEX de 420 milhões, que resultou em 93,4 megawatts, para ter ali uma extrapolação, que eu acabei fazendo de cabeça, e acabei vendo que depois tinha ali um custo por megawatt já definido, numa tabelinha que eu coloco aqui na tela, a gente teria um custo por megawatt de aproximadamente 4,5 milhões por megawatt de potência, o que deixaria aí o restante dessa capacidade de 150X, 156, se não me engano, megawatts, custando aí aproximadamente uns 700 milhões. Como ela deve ter uma evolução, melhoria de custo, como ela coloca aí na tela, através daquele quadrinho ali de quanto custa por megawatt instalado, supondo metade disso, a gente tendo 765 milhões de reais vindo do IPO, ainda assim eu precisaria de uma quantidade de capital considerável para conseguir ampliar a operação da forma que eu espero, esse IPO garantiria basicamente o investimento desse momento inicial para chegar ali próximo dos 250 megawatts, e a partir daí eu precisaria justamente começar a captar fortemente com talvez uns 300 milhões sobrando em caixa, tirando a alavancagem, talvez uns 220 milhões sobrando em caixa. Então assim, para casar, de certa forma isso, com a expectativa que ela tem de crescimento. Então a alavancagem com certeza vai ser necessária, a gente tem um cenário de juros subindo, os projetos futuros, como a gente pode ver novamente aí na tela, elas são consideravelmente maiores, a gente tem ali CAPEX, o Capital Expenditure, investimento estimado de aproximadamente 3 bilhões para aqueles projetos, para aqueles 7 projetos para 2022, 2023, isso considerando um investimento com alavancagem de 75% do projeto, ou seja, 25% eu pagando em caixa. Então tem que ver também aquele dinheiro ali vir de fato da operação, mas de qualquer forma teria aí uns 3 bi de alavancagem para uma situação dessa. A empresa, na minha cabeça, não tem estrutura montada de geração de caixa para lidar com esse tipo de alavancagem, e num momento desse ficaria apertado com a possibilidade de um aumento mais forte de juros na faixa dos 5%, 6%, está diferente de uma operação que opera alavancada, como por exemplo a Omega Geração, que já começou com algum nível de geração consideravelmente acima disso, e que de fato veio crescendo por alavancagem num cenário de juros muito mais tranquilo do que o que a gente deve ver daqui para frente. Então assim, outro ponto que eu vejo como péssimo indicativo é a disposição dos sócios de se diluir, de diluir o percentual que eles têm da empresa até o ponto de perder o controle para viabilizar justamente um financiamento através de IPO, não me passa solidez, parece um delta desespero ali para conseguir viabilizar o início mais rápido dessa operação. Então assim, esse é outro ponto que eu vejo que vem da estrutura do IPO, que não me dá uma sinalização muito boa. A destinação dos recursos para falar um pouquinho mais da estrutura do IPO é casada com o esperado, tirando aquela piada ali de 2,5% em investimentos em futuros projetos, a gente está falando ali de 18 milhões de reais aproximadamente, para o investimento esperado em futuros projetos de 3 bi, só falando daqueles 7 projetos, então assim, 18 milhões não vai propriamente compor nenhum pedaço relevante ali do necessário. Ah, e eu acho interessante também como último fator aqui, só para adicionar insults to injury, só para dar um delta a mais, eu acho descasado com a realidade aquele pagamento anual de até 13 milhões para alta administração, me irrita cogitar esse tipo de coisa, acho que não deveria estar focado nesse tipo de questão, nessa situação pré-operacional bem inicial do projeto. E essas questões todas que foram citadas, o pré-operacional e por aí vai, mas que me basta para não ter interesse na operação, eu vejo como uma aventura onde eu, como investidor, vou acabar financiando a megalomania de terceiros. Então não vejo como interessante, acho que temos aí, por exemplo, a modalmais que eu avaliei mais cedo, que é uma operação que faz muito mais sentido perto dessa pré-operacional, um setor que vai depender de uma alavancagem considerável, então não vejo propriamente como interessante. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investido com sim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um belo detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.